Fala, guerreiros e guerreiras! Bem-vindos! Ó, já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal, cara. Vocês, muitos de vocês, eu vejo nas estatísticas dos vídeos, muitos de vocês assistem os vídeos aqui, mas não são inscritos, tá? Faz isso não, pô. Faz isso não, senão você vai se cagar no seu taf, mandinga de guerreiro de selva. Não faz essa porra. Se inscreve logo aí e deixa o seu like. Muita gente me pergunta qual que é a sensação de ver o seu nome na lista de aprovados, né? Inclusive, eu tenho, no ano passado, né? Eu entrevistei, todos os anos a gente faz isso, eu entrevistei vários dos nossos alunos aí que foram aprovados no concurso da ESE, da SPSEX, e eu sempre perguntava isso pra eles também, né? Qual que é a sensação de ver o seu nome ali na lista, né? Porque eu acho que o jovem que tá se preparando pro concurso, o candidato que tá se preparando pro concurso, ele fica ansioso por sentir essa sensação que ele não conhece ainda. E eu lembro, cara, que quando eu vi o meu nome na lista de aprovados, né? Eu sou natural de Caruaru, talvez você saiba, e na minha cidade, eu fiz a prova em 2009, na minha cidade não tinha um universo, não tinham pessoas que conheciam a SPSEX, né? Até a minha própria família não são militares, então ninguém sabia nada sobre a SPSEX. Eu não tinha com quem falar sobre aquela minha felicidade, né? Então a internet não existia um grupo de WhatsApp, enfim, como tem hoje, né? Eu não podia fazer uma publicação falando que eu fui aprovado, né? Não. O que é que eu fiz, cara? Eu falei pra minha família e tal, eu fiquei feliz pra caramba, mas a verdade é que eu não sabia muito bem o que vinha pela frente. Eu não conhecia, não é que nem hoje que você sabe como é a SPSEX, você assiste transmissão da SPSEX, você assiste vídeos com militares, ex-militares, falando sobre a SPSEX, sobre a ESA, sobre qualquer escola de formação. Não era dessa forma. Mas eu lembro que uma sensação que ficou muito clara pra mim, né? E que talvez seja, talvez você, assim, eu desejo muito que você sinta isso também, e talvez seja a sensação que mais fique forte pra você quando você vê o seu nome na lista de aprovados, é a sensação, é uma sensação meio que de liberdade. Liberdade de você saber que, cara, eu tive a minha primeira vitória. Porque quando a gente é muito jovem na vida, né? A gente não teve grandes vitórias ainda, muitas vezes. A gente nunca, de repente, teve um emprego, a gente nunca conquistou algo, a gente nunca comprou algo com o nosso dinheiro, a gente nunca atingiu um sucesso que a gente queria em alguma coisa. Então, aquele foi o meu primeiro sucesso. E isso, cara, eleva a sua autoestima de uma forma muito, muito, muito forte. E eu falo autoestima, não falo ego, né? Porque pode ser que eleve o seu ego também, mas o ego a gente tem que ficar controlando ali, né? Mas eleva a nossa autoestima. Você começa a enxergar o mundo com uma relação de dependência muito menor. Não sei se você vai entender o que eu quero dizer, cara. Fala pra mim se você, de repente, tá entendendo o que eu quero dizer. Mas você olha pras pessoas e olha pro mundo com um ar de, pô, eu sou um cara capaz, né? Eu fiz uma coisa legal. Você não fica mais se sentindo inferior em algumas situações, ou com algum amigo seu que, de repente, passou num vestibular, num concurso. Não, é muito legal essa sensação de você ter a sua autoestima elevada, tá? Então, isso foi uma das sensações que mais eu recordo, né? Porque na adolescência a gente tem as nossas inseguranças, a gente passa pelas nossas dificuldades. Eu fui um cara que eu fui pra faculdade e depois eu abandonei a minha faculdade, voltei pra casa e fui estudar pra SPSEX, né? Então, todos os meus colegas, eles estavam fazendo faculdade e eu tava em casa estudando pra um concurso que ninguém sabia o que era e quem sabia me falava pra desistir, porque era um concurso muito difícil, né? Então, foi muito legal, foi um tapa na cara, vamos dizer assim, né? Dessas pessoas que não acreditavam em mim, mas principalmente um tapa na minha própria cara, de falar assim, ó cara, tá vendo? Você consegue, cara. Quando você foca em alguma coisa, quando você coloca um objetivo e você se esforça, você direciona a sua energia pra isso, você consegue, né? E quando a gente começa a ter vitórias na nossa vida, a gente começa a ficar com autoestima melhor, você começa a ficar mais inabalável, vamos dizer assim, né? Por isso que a formação militar, cara, ela te abala de todas as formas, por isso que ninguém te acaricia não, é pancado o tempo todo, porque é assim que você vai ficando, você vai criando rusticidade, é assim que você vai ficando com a mente de aça, é assim que você vai deixando de ficar abalado por qualquer coisa, é assim que você vai ficando com a mente mais forte, tá? Com uma rusticidade sentimental, vamos dizer assim, né? São os atributos da área afetiva que a gente fala, tá? Então, eu espero muito que você tenha esse sentimento na sua vida, quando você vê o seu nome na lista de aprovados, e se você for um aluno da Tropa Elite 1000, se Deus quiser, a gente vai te entrevistar aqui no canal, vai ser muito massa conversar com você, beleza? Então, espero realmente, cara, que você consiga alcançar os seus objetivos, aquilo que você quer, tá? Mas lembra sempre, cara, só depende de você, em grande parte depende de você, tá? Os fatores externos são externos, você na maioria das vezes não tem como controlar, o que é que você controla é o que você faz, beleza? Fera menção, fica com Deus e até a próxima, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!